Hoje deu plim-plim em cima do Chapolim, se aproveitam de minha nobreza. O Saci foi eliminado pelo Globo. De besta, quem manda ser ruim? Mas os colorados tão irados. O problema é deles, quem manda ter um time ceboso. O jogo quase todo só deu Globo, botando o goleiro Daniel pra trabalhar logo cedo. Não sabia ele o que vinha pela frente. A única chegada do Saci no primeiro tempo foi essa, mas Moisés como um bode... Pegou bonito. No segundo tempo é que a cobra fuma, e o Globo mandou a chibatada com Ramon. Passou perto. Agora se liga nessa cobrança inspirada no bruxo. O bruxo é o bruxo. Fernando manda rasteirinho e o goleirão Daniel... Levou um peru amuado. Ele ficou irado com a própria lezeira. Vamos ver de novo, João, porque essa vai ficar pra história das cagadas do Inter. E lá, e lá... E o Globo continuou mordendo o Chico, maltratando o Saci sem dó nem piedade. Daniel teve que se virar lá atrás. E quando o Chapolin chegava, fazia isso. Essa não foi uma jogada 1xbet, porque com ela é bola na rede sempre. Entre pro maior site de aposta do mundo, fazendo cadastro e colocando nosso código pra ganhar dobrado o primeiro depósito. Link na descrição. E agora acontece o que nenhum colorado imaginava. Enquanto buscava um empate pra se classificar, o Globo queria matar o jogo. E no contra-ataque mortal na velocidade 5 do Creu, o Globo faz 2x0 com o Romulo. Suspeitei desde o princípio. Ah, Inter, véi. Sempre decepcionando. E não deu tempo pra mais nada. Inter é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Também o time tava mais inofensivo que Pedro de Barata. Deixa o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha do título do Palmeiras na Recopa em cima do Atlético Paranaense. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional.